E aí galera aqui quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog Vocês estão curtindo bastante, eu tava vendo nos comentários, a galera tá querendo muito que eu traga mais vlogs E hoje é um dia muito especial, vocês já vão entender porquê, vem comigo E o Spockito tá aqui? Como é que você tá, Spock? O que você veio fazer aqui hoje? Galera, hoje eu tô com o meu namorado aqui, né? Nossa, ficou bem... Bom, o Spockinho veio hoje aqui pra passar um dia com a gente Está ali também, Mariscreini Como é que é? Mano, porque se... Ó, eu vou explicar o que acontece Eles estão no meu quarto, uma já tá aqui deitada Você tá aqui camando, mano? Nada não, não A gente vai embora, olha a sua cama ali pra você ter uma surpresa Ah não O que que é isso? Eu posso explicar, galera, não é isso É isso mesmo, galera Alguém pode me explicar o que que é isso na minha frente, no meu quarto, na minha cama, com o meu cobertor? Com o meu homem Galera, vamos mostrar lá, galera, lá embaixo, né? Depois eu volto aqui, né? Com os meus homens Depois eu volto Melhor nem conversar Vem, papai Ai, que susto Vem, papai Vem É, a gente já perdeu o shake pro Spock Vem, shake Bom, pessoal, hoje a galera veio aqui pra gente fazer algumas zoeiras, gravar alguns vídeos A Malena e o Spock estão em BH agora, né? Eles vieram faz algumas horas, eles vieram de manhã E eles vão ficar quatro dias aqui em BH Então a gente vai tentar gravar vlog, vai tentar fazer um monte de conteúdo bacana pra vocês aí de casa E também a gente, né? Tá com saudade, porque... Esse tempo que a gente não se vê Então a gente vai tentar curtir e eu vou tentar mostrar pra vocês aí de casa Então, vamos junto Bora Oi E aí, Dodô Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô bem, eu acabei de chegar E o que você tá achando da galera que tá aí em casa? Eu não vi ninguém até agora, acabei de chegar Então vamos junto Temos uma pessoa aqui que não podemos mostrar Essa é a Cherry, a namorada do Jazz Ela é segredo, ela é segredo É, agora são três, cara, que isso? Vocês não param Galera, não é isso que eu posso explicar, mano Calma A gente só tá assim Ah, o Dodô é leve, meu pai, amado Dodô é leve Não, é mais legal que tá todo mundo com o spinner Vou tentar fazer manobra, sabe fazer manobra? Não sei, faz ainda aqui Família, caraca, a Malena tá ó Tô gordo, né? Tá não, tá não Vamos lá, vamos lá Eu vou tentar mais de dez vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Para vocês! Ainda vou conseguir, Brasil Ainda vou conseguir Ah, esse aqui é o melhor, galera, olha só Ele fica, cara Que isso, é meu esse daí? Ah, não é É meu esse daí É que eu tava olhando diferente Que isso? Ô, eu tô com muito sono Ô, ô Ai Filma aqui Este é Marco Túlio Este é Spock Games Esse é um spinner Que que é isso? Vai comer um spinner ao vivo? Fala Galera, se liga só Os caras, eles moram numa mansão Multimilionária Alteide Nossa, você é louco, meu Vem, que de Jesus tem poder? Ah, fui eu Véia Cara, isso é susto, mané Vem, que de Jesus tem poder? Tem fantasma nessa casa Aê O invasor O invasor Tem invasor Chama a polícia? Não, vamos fazer vídeo Galera, calma O invasor pode estar aqui, galera Vamos ligar pra polícia? Não, vamos gravar vídeo Vai, 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 vai Calma, Cauê Alguém me ajuda! Nossa, eu não acredito, velho Eu achei um pente Meu Deus Nossa É um pente do invasor Cara, eu achei uma gilete Pode ser invasor Ele quer te matar Pode ser invasor no meu banheiro Invasor tentou matar Cauê, mané Mano, protege esse aqui Cauê, presta atenção Que invasor pode estar aqui Cuidado Pode ser um de nós Não, não A gente vai ter que se dividir Procurar pistas Cauê, Spock E Cauê Entre dentro desse quarto Calma, Calma Calma Abaixa, abaixa Abaixa, mano O invasor pode estar ali na casa, velho O invasor Galera, ferrou Mano Não, eu não acredito Calma, ele tem um aqui, mano Eu não acredito, velho Ele faz um remédio É drogado Ele deixou um remédio Sabe o que significa? Ele estava mal Ele precisava de um remédio E ele tomou Cadê? Olha isso Mano Tem um chinelo do invasor Meu Deus De fora da casa, mano Mano, chicão Velho Tá bom, tá Bom, galera A gente achou o invasor Na verdade era o Sheik, né O Sheik foi invasor Mano, cara É um negócio A gente começou a fazer um negócio de invasor É um fantasma, velho Vocês estão falando de invasor Galera, se tiver um invasor na sua casa Não grava o vídeo Liga pra polícia Liga pra polícia Vamos falar qual que é o desafio Jess, fica aí Fica aí Pega o Spiney aí Pega o Spiney aí Seu objetivo é tacar aqui Eu pegar aqui Nossa, não Se a gente conseguir fazer isso Mano Para de ser chato Para de ser chato Uma vez Uma vez, velho Jessinho O bagulho não vai cair, mano Galera, que velho Galera, eu e o Jess Gostei que a gente vai fazer uma guerra Caraca, doeu, mano O Cauê Ele tá reclamando, galera Que ele sempre vai no banco de trás E eu quero ir na frente Todas as vezes que eu andei de carro com ele Ele tá lá na frente Não, mas não é porque você não viu que não aconteceu Mas eu vi acontecer E aí? E aí? E aí, Jokin Pô? Jokin Pô Jokin Pô Lá Mata Galera, então A vida é assim, né? A gente ganhou o Brasil Ha ha Aqui tá na frente o Jess Ghost Quem faz questão de tá na frente? A gente veio aqui na escola Hoje no TT E a galera curte pra caramba Malena O chão é lava Só da Malena O chão é lava O chão é lava Vai, galera Vai, Jess, o chão é lava O chão é lava Só a Malena Que isso? Ah Peraí que até eu vou Galera, galera O chão é lava Vai Nossa, o senhor não Vai Nossa, a menor graça Não Tá tirando Bom, galera A gente acabou de chegar em casa E hoje vai ter uma coisa muito especial aqui Com as minhas mulheres Oi, Nilete Oi Hoje vai ter despedida, né? Pode falar Vai ter despedida Quem vai se despedir da gente? Minha neguinha Vai-lhe embora Bom, pra quem não sabe A irmã do TT A Natalia Ela vai... Pro Estados Unidos E a gente tá fazendo uma despedida hoje pra ela Sim Sem ela saber Ela sabe? Sabe Ah, então não é sem Ela saber Olha o tamanho dessa panela Isso aqui é... Sei lá É pra colocar um boi Um cachorro O shake O shake é pra botar aqui dentro? Coitado Nossa, olha Não, não Desculpa, shake Então Eu tava querendo botar você na panela Me perdoa É que você cagou ali, né? Você sabe Eu tinha que falar, né? Ele voltou a mijar aqui Então ele tá de castigo A próxima vez que mijar aqui Shake vai pro caldeirão, hein? A gente tá pensando O que que tá acontecendo aqui, cara? O que que eles estão falando? Deixa ele no banheiro Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você quiser que tenha mais vlogs Como esse daí Que a gente gravou com toda a galera Tem que me tragar um gostei, hein? Vamos tentar, sei lá Chegar aos 25 mil gostei Será que a gente consegue nesse vídeo? Então Consegue? Então é isso, galera Me traga um gostei embaixo Comenta e se inscreve Pra você não perder nada nesse canal Falou Eu vou ter que estar fazendo swing days, ó Não vai dar não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau